Senhor Diretor Local, Padre Marcos Dávila, Senhora Diretora Pedagógica, Rosemary Barreto Silva, demais componentes da mesa, alunos, pais e convidados, boa noite. Hoje concluímos mais uma etapa importante de nossas vidas, e essa, sem dúvidas, é apenas uma das tantas vitórias que estão por vir. A vida às vezes nos separa, mas as memórias permanecem dentro de nós. Aos pais, temos eterna gratidão, porque foi por meio de vocês que iniciamos a jornada de convivência com o próximo, ensinaram-nos a respeitar as diferenças. Obrigada a vocês que vieram preparando o caminho percorrido por nós de mãos dadas. Nossa família é o melhor exemplo. A escola vai além do ensino, aprendemos valores, responsabilidades, respeito aos que estão em nossa volta, e com isso nos transformamos em seres humanos mais generosos. Nada disso seria possível sem nossos maravilhosos professores, que além de nos ensinar, são pessoas que acreditam em nosso potencial, nos ajudam e que mesmo indiretamente mudam as nossas vidas. Lembraremos sempre aqueles que contribuem para que a nossa rotina da escola aconteça de forma mais harmoniosa, tornando-a em um lugar tão especial. Padre Marcos, diretora e apelagógica Rose, orientadoras Raquel e Claudinha, coordenadores pedagógicos Adriano e Júlio, coordenador de pastoral Gilmar, nossa paraninfa professora Carolina, padrinhos e madrinhos de cada turma, e todos os funcionários do Colégio Rogacionista. Todos vocês merecem nosso reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido durante a nossa jornada. O caminho foi longo e difícil, mas conseguimos chegar até aqui. Portanto, se eu pudesse descrever os nonos anos em uma única palavra, seria persistente. Posso falar que o esforço dentro das turmas jamais faltou, especialmente quando se trata de competições, não é mesmo? As turmas têm suas próprias características, e isso as torna as únicas e inesquecíveis. Nono A, uma turma vencedora, amiga, batalhadora, e que consegue colocar a maturidade sempre que necessária em sua trajetória. Nono B, uma turma que sempre se demonstrou unida diante das dificuldades e alegrias. Ah, nono B, vocês foram a melhor turma em que eu já estive. Nono C, posserem uma turma unida, forte, competitiva e que sempre será lembrada. É com muito amor que digo a todos. Obrigada por fazer o Ensino Fundamental 2 um círculo desafiador e inesquecível. Ele se encerra aqui, mas lembre-se de que se vencermos até uma pandemia, o que não venceríamos? Juntos conseguiremos tudo. Por fim, encerro com a citação de William Shakespeare, em uma de suas grandiosas peças. Devemos ser fieis às nossas escolhas, já que são elas que determinam nosso futuro e nossas conquistas. O mundo é nosso formando-os. Parabéns e boa sorte a todos nesse novo ciclo. Parabéns e boa sorte a todos nesse novo ciclo.